Liberdade, 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 querida liberdade Acabou a tirania brutal, nós somos o melhor desta luta Olá, assista agora o espetáculo multicultural 1823, a ópera da liberdade Uma homenagem aos personagens da história, que foram responsáveis pela independência da Bahia Uma conquista do povo que uniu homens, mulheres, índios, negros e brancos Desfilam como protagonistas da montagem o povo baiano e português O caboclo Tupinambá, a mulata Maria Filipa, a freira João Angélico, o regente Dom Pedro O militar Madeira de Melo e o general Labati, entre outros Heróis e vilões da independência da Bahia 1123, a ópera da liberdade, 1123 marca a verdadeira independência do Brasil A ópera, porque a ópera é já na história épica Tem já na palavra épica da liberdade, porque é um povo que lutou pela liberdade O caboclo Tupinambá, ele é uma entidade, ou seja, é um ser como se fosse um deus Da qual não representa nenhuma expressão facial Nós vamos juntar a modernidade, as danças atuais, a ópera com o que nós já temos de histórico aqui em Itaparica, que é o grupo dos guaranis E depois do brado, independência ou morte, a luta se prolongou por mais 11 meses Até a quarta-feira, 2 de julho de 1822, quando as últimas tropas do exército colonial foram expulsas do território brasileiro Na verdade, o espetáculo mostra a Maria Filipe realmente a heroína Ela, do início ao fim do espetáculo, ela abrange a luta pela liberdade O abastecimento de Salvador era primordial Nós venceremos Mateira, nós venceremos O Madeira de Mela, ele vem como a última esperança do rei de Portugal de acabar com a revolta Ele tem a característica de homem frio, calculista, dominador E ele vem tentar tomar Salvador mesmo à força Porque eu sou o antagonista Então, eu tenho que trazer para o povo o sentimento de revolta Música O caso de Joana Angélica Era uma heroína da fé Que era também uma heroína civil E uma freira rebelde Música É mostrar da importância dele também, da família real que veio E ele veio com esse sustento todo para poder fazer essa dependência Apesar dele não estar inserido na guerra, de não mostrar as armas Então, eu acho que o legal está aí É mostrar que mesmo um cara que não tinha essa força Que não veio para lutar, fazer a guerra, mas representou o poder E através dele muita coisa boa aconteceu Foi só os soldados, foram também gente do povo Homens, homens, mulheres, brancos, negros, todos se uniram em prol da dependência do Brasil E Maria Quitéria foi, então, neste contexto Que ela entrou também, só que no exército E ele quer mostrar para ele que a gente tem voz também, que o Brasil se impõe Então, é essa coisa de pensar marciar um soldado Mas também pensar em uma coisa filosófica Onde ele quer mostrar que a gente veio e veio Que o Brasil veio para ficar, né? Viva Labatu Viva Maria Quitéria Viva Joana Angélica Viva o povo brasileiro Hoje, nesta quarta-feira 2 de julho de 1823 Até o sol é brasileiro Essa causa que valia Seja ela, mas sofria Por um mundo de igualdade Liberdade Liberdade Liberdade, querido Liberdade Acabou a tirania brutal Nós somos os heróis dessa luta Obrigado Itaparique